MÚSICA Eu vim aqui só pra te ver Ô Super Pop, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Olá, Elson Olá, família Olá Olá, Geninha Olá, Geninha Joga a mão pra cima Joga a mãozinha à direita Depois a mãozinha à esquerda E cruze os dedinhos pro céu Olha o S Mais um S Sobre a cabeça Só quem tá feliz não grita Ele já tá voando, ó Ele já tá voando, ó E quem sabe canta, hein, assim, ó Cabo, cabo, cabo O campeão dançou Você vacilou Vai colher tudo que... Pra arrepiar Veja no mar Um pescador Tão só, tão só Não desistiu Esperou Só quem tá feliz vai sair do chão agora Pintei Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu maladei Veio a montar por cima E hoje te mostrei Eu não fui namorado Joga a mãozinha Joga a mãozinha pra cima Bate 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 Os irmãos Elison e Juninho E agora? Agora Agora Vamos lá, maninho Vamos jogar a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro Bate Na bomba Na mão Tchá 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 E vem com a gente assim Só quem tá solteiro Canta em que eu quero Hoje eu tô solteira 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 Nosso ódio que eu vou comigo Me deixa louca, louca por você Você sabe que eu preciso de você Aqui comigo me fazendo feliz No teu sorriso eu vi E a nossa homenagem é São Menejito Um muçal de Bragança Hoje eu tô solteira É mas você Quando a sociedade me consome Grito o seu nome Eu tô solteira Quando a sociedade me consome Grito o seu nome Quando a sociedade me consome Grito o seu nome Manda Cheio Olha o cerrote ó Mas esse cara é um perigo Fala demais gente que é seu amigo Se liga rapaz, mas esse cara é um perigo Fala demais gente que é seu amigo Se liga rapaz DJ Erickson Você pega cerveja e ele pede um copo Mas não quer pagar, fica esperando pra poder ir embora E carona descolava Você pega cerveja e ele pede um copo Mas não quer pagar, fica esperando pra poder ir embora E carona descolava Como é que é? Um, dois, três, vai, vai Fala demais gente que é seu amigo Mas isso é hot Reco, 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 hot Mas isso é hot Reco, 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 hot I got that hit to beat to block You can get that bass on below I got that rock, that brown That future flower That digital spit Next level visual shit I got that Dolly Buffy Get that bone, bone, bone Pile Them chicken jogging my style They try to copy my swagger I'm on that next shit Now I'm sold 2008 You sold 2008 I got that bone, bone, bone That future bone, bone, bone Let me get in that DJ Ellison A maior referência em melody Vai no bumbum, vai! Here we go, here we go, satellite radio, y'all getting hit Feet so big, I'm stepping on the ground, shitting on your Shitting on your, shitting on your Shitting on your, shitting on your, shitting on your Yeah, let me walk, yeah Yeah, let me walk, yeah Shitting on your, shitting on your, shitting on your E quem tá feliz, joga você pra cima Bate na palma da mão, bate na palma da mão Só quem é de fragança, bate na palma da mão Quem é do pop, canta com a gente assim, ó Pop que é pop, pop que é pop E subiu, com vagabou no ar E subiu, com vagabou no ar De novo, vai! E subiu, com vagabou no ar Quem é, quem é? Eita coisa boa! Dá-lhe, pop! Já manda cheiro verde! Fim de semana, chega a noite, é um convite Toda a galera se reúne, vai pro pop Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo Passo perfume pra você sentir mexer Wilson! O super pop tá tocando e a festa tá listada Vou te procurar, com você vou dançar O que que cê quer, minha linda? Quero voar com águia Sobe! E subiu, com águia vou voar E subiu, com águia vou voar E subiu, com águia vou voar É o águia, é o águia, é o águia Vou voar, vou voar com águia É o águia, é o águia, é o águia, vou voar, vou voar com o águia Super Bop Super Bop Da Loli Preciso te encontrar, aonde você está Oi amor, o que você quer? Olha amor, hoje te liguei Você não atendeu, me desprezou Eu queria que você entendesse, sou menina confusa Maluca, apaixonada, deitar por você Mas não sei o que fazer, não sei o que fazer O nosso amor tá tão difícil Por favor me entenda, me dá paciência Eu só liguei pra te falar Quero te encontrar, mas que eu não quero DJs, Alison e Juninho Eles estão comandando o Super Pop Super Pop Bruno Monteiro, Sâmia e Banda Mega Estilos A marca do sucesso Esse é o nosso ano de fogo, maninho Vai! Não dá pra esconder Nem como disfarçar Está escrito em nosso olhar Esse amor O que me faz tão feliz Quando eu estou com você A vida inteira quero estar Só quem ama de verdade Joga a mãozinha pra cima, senhor Joga pro lado e pro outro e solta a voz Eu te amo tanto Eu te amo tanto Super Pop Tanto, tanto, tanto Que nem sei dizer O que eu sinto com você Porque te amo tanto assim Vamos! 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 Eu vou revelar o segredo Eu sou um bem pra ninguém Mas vou contar pra você Me prometendo Mas a luz já faz o tempo Eu me entendo Mas eu sou um bem pra ninguém Mas eu sou um bem pra ninguém Me prometendo E agora? Tem que tirar o chapéu pra vocês Não é sacanagem não Quem é de Bragança Tem orgulho dessa cidade Dá um grito! Juninho Tá gostosa a festa Não dá, boninho? Hein? Quarta? Não dá, boninho? E aí Eu tô corre de